Equipamento GMN Antô e Radili, rodehal a transmissão direita para Santo Padre Papa Francisco e visita. Diretor de Informação GMN Delfim de Oliveira visita Santo Padre Papa Francisco e visita no momento histórico e também é a cooperação e a empresa Ida Rússia-Indonésia onde há a aquisição fornece equipamento e tecnologia última geração. Visita Santo Padre e visita no momento histórico e precisa garantir qualidade de imagem qualidade de áudio para o telespectador durante a companhia GMN tanto em Rússia-Indonésia como em Rússia-Indonésia. Então, a preparação é o que é da Sousineba. A gente tem que acompanhar o equipamento de sérine e a aquisição em cooperação com a empresa Ida Rússia-Indonésia. A Sousineba é o que está no Timor. Agora, a gente tem que fazer a instalação. A Sousineba oferece qualidade de imagem e áudio para o telespectador. Então, a gente tem que fazer o evento aqui, o evento para o Bot. Então, a gente precisa gerar a aquisição do equipamento de sérine, também reforça o equipamento Ida Rússia-Indonésia. Quando a nova avanço tecnológico, a Sousineba pertence à última geração. Aliás, a Sousineba e o mundo de tecnologia é a Sousineba Então, como o Sousineba é sofisticado, então, Ida precisa de apoio técnico, também, que neste momento, o colega Sousineba é o Sérineba, que reforça Ida, que é o acompanhamento para o colega Sireneba, que opera equipamento durante a Papanísta, de Lorontulo e Timor, que é a preparação e, tecnicamente, a GMN é preparada para a transmissão direita para o evento Lorontulo para o Francisco que é o Timor-Leste. O diretor de informação do GMN durante o GMN é a transmissão direita para o evento Sirene e Arailaran, mas sempre enfrenta problemas na internet. Também o GMN mostra a aquisição do equipamento Balum e que ele garante áudio na imagem do Rússi Cabo. Durante o GMN mostra a transmissão direita para o evento e sempre tem problemas na internet. Então, o GMN mostra a aquisição do equipamento e que ele garante durante o Lorontulo para a visita do Timor a transmissão Sirene, se manda sinal, áudio e vídeo que se faz quando acontece encontro Sire, missa Sire, se manda mais o GMN para evitar problemas que anteriormente enfrentamos problemas na internet. Então, nós preparamos o equipamento Sirene, nós garante qualidade de imagem, qualidade de áudio, de Acnafate e retenir a transmissão direita a Sirene. Do ir ao horário pastoral, Papa Francisco se visita Timor-Leste durante Lorontulo, a rua se loroncia to Loron Sanulo recenida fullo em setembro. Santo Papa Francisco se alou missão no dar-se festar o Vaticano União, o dia alou encontro o Presidente da República no primeiro-ministro e a Loron Sanulo, Papa Francisco se encontrou uma creda local no Mós Visita Congregação Jesuíta, no Tucurrat Lorocraic e o Minuto Tolunuru, Papa Francisco se preside missa solena e a Tacitolo, no Ia Loron Sanulo recenida se ralou cerimônia despedida e aeroporto internacional Nicolau Lobato, afoiando o Padre e a delegação voa Singapura. Equipa Cobertura, GMN. Obrigado.